Galerinha, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está assistindo esse vídeo. Olha, eu precisei gravar esse vídeo, eu não ganhei esse produto, não estou recebendo absolutamente nenhum centavo para mostrar essa pimenta, mas eu precisei gravar esse vídeo por questões afetivas fortíssimas. Cara, quando eu peguei essa pimenta na mão, ela me jogou para 1985 ou 1989, eu era criança, pessoal. E eu lembro que na TV, principalmente, acho que era na Rede Bandeirante, tinha o programa da Ofélia, uma mulher que apresentava um programa de culinária, era muito bacana, todo dia tinha receitas novas, e ela era patrocinada pelos produtos Cepera. E por esse motivo eu gravei esse vídeo. Não sei se por ter morado muitos anos no sul do Brasil ou em cidades muito pequenininhas, eu nunca encontrava produtos Cepera. E alguns dias atrás a Fernanda comprou outra pimenta e eu falei, cara, na próxima pimenta que você comprar ou no próximo produto eu vou mostrar. Primeiro, pessoal, por duas razões. Primeiro, por ser um produto Cepera, que me lançou há 35 anos no tempo, lembrando da Ofélia. E segundo, que eu nunca tinha visto molho de pimenta doce. Cara, pensa numa coisa gostosa. A gente fez sopa de janta, hoje eu já coloquei na sopa. Bom pra caramba. Sem falar que é uma embalagem cheia de nove horas, né? Cheia de nove horas. Olha aqui do lado, não sei se você consegue enxergar. Doce, suave, na medida certa, na picância. Classificação etária, é um tipo de informação que vem aqui, olha. Igual a boa para iniciantes. Pimenta gelapenho, pimenta abaneiro, ar de idômetro. Daí tem vários níveis, né? Tá tranquilo, dá um grau, respira fundo e segura o choro. No caso, essa aqui é dá um grau. Ah, que mais? Aí fala um pouquinho da tampa dosadora, tal e coisa. Eu achei muito legal. Essa aqui é uma pimenta doce. Deixa eu aproveitar e mostrar outra também, que é bem gostosa. Olha, galera. Essa aqui é outra pimenta que eu falei que foi comprada e me fez pensar em gravar um vídeo. Só que como ela já estava em uso, eu falei. Ah, cara, eu não vou fazer um videozinho com produto usado, né? É da sepeira também. No caso aqui, a pimenta é caribenha. O ar de idômetro fala segura o choro, diferente da outra, que é só dar um grau. Mas agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Embora essa aqui diga que dá um grau e essa outra diga que segura o choro, vou dizer uma coisa pra vocês. Tanto uma como a outra, quanto a outra, são fortes pra caramba. Quem gosta de pimenta ardida é uma coisa complicadona. Tá bom? Espero que você tenha gostado de rever os produtos sepeira. Não sei se você lembra da Ofélia. Fica aí minha homenagem pra culinarista Ofélia. A precursora de todos aqueles e todas aquelas que ensinam culinária na TV e no YouTube. Beijão. Tchau, tchau.